Olá, pessoal. Estamos aqui com mais uma edição do Comunidade FDC. Eu sou o Walter Romano, gerente de comunicação da Fundação Dom Cabral. Estou aqui para mais uma conversa relevante sobre temáticas contemporâneas da comunicação das marcas. E hoje o nosso convidado é o Gabriel Borges, o GB. Ele já tem mais de 22 anos de experiência em estratégia, atuou em grandes corporações de diversos setores, tanto no Brasil quanto na Inglaterra. Ele é co-fundador e VP de estratégia da Ampify, uma agência de comunicação contemporânea que atende diversas marcas de muitos segmentos. A gente vai contar algumas histórias aqui daqui a pouco. Ele é mestre em marketing avançado pela Universidade de Lancaster, na Inglaterra, pós-graduado em estratégia de negócios pelo FMG e em gestão de projetos pelo IETEC. Ele fez graduação em comunicação social na PUC Minas e participou de programas de extensão de antropologia do consumo na COPEAD, no Rio de Janeiro. Oi, GB, tudo bem? Muito obrigado pela sua participação aqui na Comunidade. Olá, boa tarde. Obrigado, Walter, e todo o time da Fundação Dom Cabral por esse convite. E, principalmente, obrigado por quem está assistindo a gente diante de tantos convites de lives e webinars e tudo acontecendo. ter escolhido estar aqui com a gente hoje à tarde é um privilégio, uma honra. Que bom. A gente convidou o GB aqui hoje porque, além de ser um excelente estrategista de marca, eles apresentaram no início do mês um estudo muito interessante, que é o título do webinar de hoje, que é a utopia do novo normal. A gente está aguardando por um novo normal que nunca chega. E a gente fica até discutindo, na minha cabeça, se é uma utopia, uma distopia, o que seria ele aqui, pensando. E, antes de entrar em uma conversa sobre estudo, o GB, eu queria que você trouxesse para nós quais impactos que você, que é líder de uma empresa de comunicação, percebeu nesse mercado de comunicação no período da pandemia. E também contar um pouquinho de como vocês têm se adaptado. Legal. Bom, acho que, assim como todos os segmentos, todos os mercados de uma maneira geral, o coronavírus chegou sem aviso e pegou todo mundo de surpresa. Quando a gente vem para o nosso mundo de comunicação, em que a gente ajuda marcas a se relacionar com seus consumidores, em cima de iniciativas de comunicação e marketing, de uma maneira geral, o que a gente acabou vendo foi uma derrubada de praticamente todos os planejamentos que a gente tinha feito ao longo do ano. É muito usual para o nosso negócio. A gente, no começo, numa virada de ano, a gente fazia ali um planejamento de como vai ser um calendário de iniciativas ao longo do ano para aquela marca. Cada segmento segue algum tipo de regime. O varejo, por exemplo, acompanha muito o calendário do varejo, por exemplo. E tudo que a gente tinha feito e que a gente já tinha planejado praticamente foi derrubado e a gente precisou voltar para a prancheta. A primeira etapa desse trabalho foi justamente tentar se recompor, tentar entender qual era a nova realidade daquela categoria e como que a marca poderia, de uma maneira muito rápida, tentar se adaptar minimamente a essa nova realidade. Seja ela pelo fato de que a gente tinha o setor de serviços fechado, o setor de comércio fechado, ou o fato de, por exemplo, na indústria de alimentos, as pessoas cada vez mais visitando menos os pontos de venda e concentrando a sua compra em canais digitais, em e-commerce. Então, todo mundo, de alguma forma, independente do tanto que foi impactado pelos decretos e pelas medidas que a gente precisou tomar urgentemente para conseguir reagir à chegada brutal da pandemia, de alguma forma precisou rever. E aí é engraçado, é curioso, porque a gente teve essencialmente ali duas fases. A primeira fase foi uma reação muito imediata a isso para tentar manter o mínimo de operação funcionando. E quando essa fase começou a ficar um pouquinho mais organizada, a poeira baixar um pouquinho, a gente começou a ver uma segunda fase surgindo, que é olhar para frente e tentar entender e aí, o que a gente faz agora? Quanto tempo a gente vai ficar dentro desse contexto? Como que a gente pode adaptar a nossa estratégia, o nosso negócio para uma realidade que a gente não consegue ter uma perspectiva futura tão clara, tão evidente, como geralmente a gente tem quando a gente faz planejamento? Legal. Eu imagino que, nesse momento, vocês tiveram esse insight de pensar um estudo sobre o que a gente está vivendo. Exatamente. A ideia do estudo surgiu, primeiramente, foi um trabalho desenvolvido pela equipe de planejamento lá da UFAR, inclusive, mandar aqui um agradecimento a todas as pessoas envolvidas, a Yara, o Augusto, a Isa, a Lívia, enfim, um time de mentes brilhantes que ajudaram a gente a construir esse estudo. Antecipar uma pergunta que talvez surja aqui, que é como é que eu posso ter acesso a esse estudo? Eu acho que, no final da nossa conversa aqui, eu disponibilizo um link para vocês fazerem download integral do estudo. Enfim, tem um arquivo lá, são mais de 100 slides de todo compilado de informações. Mas aí, voltando à sua pergunta, como que surgiu a ideia? Quando a gente começou essa segunda fase de trabalho, de tentar enxergar o que está no futuro, a gente precisou tentar desenhar, projetar, o que seriam possíveis cenários. Concomitante a isso, surgiu o que a gente brincou ali, que foi a pandemia dos estudos, porque todos os dias surgiam dos mais variados lugares, reportes, papers, webinars, pesquisas, enfim, informações tentando ajudar negócios e marcas a se organizar dentro desse mundo de incertezas futuras. E o que a gente percebeu ali, na verdade, a ideia de fazer o estudo da Ampify veio de, puxa, e se a gente tentar compilar tudo isso, se a gente tentar resumir tudo isso de forma que seja mais didático e mais palatável para a nossa comunidade, para os nossos clientes e para os nossos parceiros que estão ao redor de nós, poder consumir essa massa de informação que a gente passou a ter acesso em cima da temática do coronavírus. Só que quando a gente foi se debruçar nesse material, foi justamente quando começou a surgir essa nova buzzword aí no mercado, que é o novo normal, né? Esse tal do novo normal e essa idealização do que seria uma nova realidade a partir dos impactos do coronavírus. E aí a gente percebeu ali que talvez mais interessante do que simplesmente a gente fazer esse compilado e esse resumo conclusivo de todas as informações que a gente estava tendo ali, seria a gente tentar fazer uma reflexão desse material. Tanto é que esse estudo, que todo mundo vai poder ter acesso mais ou menos daqui a pouco, ele foi organizado em três grandes capítulos. Um primeiro capítulo em que a gente ajuda a condensar e entender o que aconteceu, né? O que é esse mundo do coronavírus, né? E como que a quarentena, o lockdown, enfim, todas essas movimentações do cotidiano que aconteceram, impactam negócios e marcas. Depois a gente passa para uma segunda etapa, um segundo capítulo do estudo, que ajuda a gente a entender um pouco o que é esse futuro de curto, médio prazo que está logo diante de nós, né? Que aqui começa a aparecer essa ideia de novo normal ou o que é consumir dentro dessa realidade em que tudo foi, de alguma forma, reorganizado, reconfigurado. E aí depois a gente parte para uma terceira parte do estudo, que eu particularmente acho a mais interessante, a mais provocativa, que são reflexões sobre o que potencialmente pode ficar, né? Quais são as mudanças intrínsecas que a gente vai ter de comportamento de consumo e dentro dos ambientes, das arenas de negócios também, que muito provavelmente, independente da gente continuar vivendo dentro ou fora de um contexto de pandemia, espera-se de fora, né? Mas que eles provavelmente vão continuar e vão impactar a maneira como as pessoas se relacionam, as pessoas consomem mídia, as pessoas consomem produtos, marcas se relacionam com as comunidades, enfim, todas as frentes que são importantes nessa interseção entre o mundo dos negócios, da comunicação e do marketing. Legal. Nesse período, até além do estudo, vocês observando as marcas, tanto as que vocês atuam e outras que vocês devem acompanhar, o que você percebe como mudança na comunicação dessas marcas? Que coisas que você vê como marcantes de mudança que aconteceram durante a pandemia e o que você acredita que sinaliza algo que vai permanecer depois? É, acho que essa é uma pergunta bem interessante, porque na hora que, como eu brinquei ali, os tapetes foram puxados, a gente precisou desligar muitas campanhas, muitos conceitos, muitos trabalhos que já estavam ou na rua ou prestes a ir para a rua, porque eles passavam a não fazer mais sentido, né? Eram ideias que foram projetadas num momento em que a gente tinha uma realidade que ela não existia mais, né? E aí, desde frases que elas perdiam dentro do campo lexical dela ali, dentro do sentido dela, elas começavam a ficar estranhas, né? Nossa, falar sobre isso num momento em que tem tanta coisa ruim acontecendo, enfim, muitas coisas ali que elas simplesmente era melhor a gente reservar, deixá-las de lado e tentar reagir, se adaptar à realidade que a gente estava vivendo. naquele momento. Nessa hora, a gente viu muita gente, muitas marcas, quase que com um compromisso, né? Um pedido ali de, não, eu tenho que falar alguma coisa, eu preciso me posicionar de algum jeito, eu preciso contribuir de alguma forma para a discussão que está acontecendo agora. E aí, acho que hoje, que a poeira já baixou um pouco, a gente já está aí mais de 100 dias dentro dessa nova realidade, a gente começa a ver que isso que eu vou falar agora já diminuiu bastante, mas logo no comecinho ali da quarentena, qualquer iniciativa de comunicação que você via, em qualquer meio que fosse, vamos pegar a TV como um exemplo, se pegasse um bloco de um break comercial de TV aberta, todas as campanas eram praticamente iguais, né? Elas tinham discursos que falavam exatamente a mesma coisa, que se no final daquele comercial de 30 segundos ali, você simplesmente trocasse a logomarca de quem estava assinando, provavelmente não ia fazer tanta diferença assim, né? Inclusive, surgiram várias sátiras e piadas com relação a isso, um estudo que foi feito na Gringa, né? Eles montaram um comercialzão mostrando todos os trechinhos de vários comerciais de empresas separadas, falando exatamente a mesma coisa, como se eles tivessem seguido o mesmo script. Eu acho que esse fenômeno ali que aconteceu foi muito resultado dessa imprevisibilidade que a gente estava vivendo e uma vontade das marcas de falar alguma coisa, de se posicionar, de reagir, de ter um pedaço de diálogo, de discurso dentro do contexto social que a gente estava vivendo. Mais adiante, quando a gente foi amadurecendo esse entendimento, a gente percebeu que o mais importante de tudo para uma marca se posicionar nesse momento, ela não deixar de lado o seu posicionamento, aquilo que está na essência do que ela representa ou daquela forma como ela enxerga o mundo, do propósito que ela tem para a sociedade. E aí a gente começou um trabalho, isso foi um trabalho que acho que as grandes marcas começaram a fazer do ponto de vista de encontrar uma interseção entre o que a gente está vivendo hoje e o que está acontecendo versus o posicionamento e o propósito daquela marca para encontrar ali um denominador comum e aí sim ir para a mídia, ir para a sociedade para se posicionar de alguma forma, seja através dos projetos sociais, porque vários desses projetos surgiram que foram bem bacanas, várias iniciativas de várias marcas que apareceram ali, seja até mesmo do ponto de vista do discurso de comunicação também, para que a gente não tivesse uma distorção muito grande entre o que você está ouvindo daquela marca naquele momento específico versus todo o campo de significados que aquela marca tem na cabeça daquele consumidor. E aí eu acho que hoje o que a gente está vivendo talvez seja um pouco esse momento em que a gente teve um respiro uma armada dentro dessa ansiedade de tentar ter alguma coisa para falar, de tentar não deixar de estar na mídia, um encontro entre o que essas marcas e esses negócios podem oferecer nesse contexto que a gente está vivendo hoje nas suas readaptações de modelos de negócios, nas suas readaptações de estratégias de canais e a partir disso encontrar um jeito de falar com o consumidor, até porque a gente vai vendo uma espécie de uma saturação dessa mensagem, as pessoas começam a ficar muito ansiosas só vendo esse tipo de comunicação e é interessante ter os respiros e a gente obviamente não encontra tudo o que está acontecendo agora porque não faz sentido, mas ir encontrando o lugar de cada uma das marcas, o setor de cada uma das marcas e falar de uma maneira direta para o consumidor prestando um serviço, enfim, fazendo o que uma boa estratégia de comunicação deveria fazer. Legal, eu costumo enxergar isso que assim como as pessoas estão nesse momento de distanciamento social, as marcas também estão num momento de introspecção, de voltar para a sua essência, para o seu propósito para entender qual o papel delas nesse mundo que de alguma maneira está vivendo grandes mudanças. E aí, desculpa te interrompendo se você falar a próxima mesma história vou amarrar um ponto que você falou que é bem interessante que assim, às vezes a estratégia deve ser não falar nada, às vezes você não ir para a mídia e colocar a sua cara em exposição, se você não tem o que dizer, se não existe uma interseção muito clara entre esses dois universos, talvez seja interessante sim se resguardar, ficar em silêncio, fazer uma reflexão, entender o que o futuro reserva para essa marca para ir mais adiante e voltar para a mídia com um discurso que seja efetivamente relevante para a sociedade. Muito interessante. Aproveito a pedir para a audiência e quem quiser começar a mandar perguntas para o GB aqui, podem colocar no chat, vou trazer as perguntas de vocês aqui ao longo da nossa conversa. Então agora eu queria entrar um pouquinho já nos insights que vocês têm no estudo que vocês fizeram e se você puder compartilhar conosco algumas dessas tendências que vocês identificaram, seria muito interessante. Se você quiser até compartilhar alguma tela para te apoiar, fique à vontade. Ah, legal. Eu acho que seria interessante talvez primeiro compartilhar alguns fatos e depois a gente compartilhar alguns insights e conclusões. Por que eu acho interessante a gente compartilhar os fatos? Eu acho que dentro de toda a angústia que nós estamos vivendo enquanto sociedade, a gente entrou numa lógica muito complexa, que é a gente inverter um pouco a ordem do que é o normal que a gente deveria ver do ponto de vista de geração de conhecimento, geração de ideias a partir do conhecimento. O que eu estou querendo dizer no final do dia? É que assim, a gente não quer acreditar que vai demorar um pouco para a gente voltar a ter uma vida dentro de uma certa normalidade como a gente já teve há um certo dia. A gente quer encontrar de qualquer jeito um atalho para poder passar por isso, para que todo esse pesadelo que a gente está vivendo acabe logo, a gente acorde e volta para essa época em que viver era um pouco mais tranquilo, não tinha tanta coisa esquisita acontecendo ao longo do mundo. E aí nessa hora, a gente começou a ver um monte de gente distorcendo muito a realidade fazendo o seguinte, se eu quero acreditar que existe um atalho, se eu quero acreditar que vai ser rápido, se eu quero acreditar que existe uma solução que basta a gente socialmente adotar essa solução que vai resolver todos os nossos problemas, a gente começa a observar pequenos fatos isolados ao redor do mundo e traz eles para justificar uma realidade que na verdade não existe, na verdade a gente está se enganando, na verdade a gente está tentando justificar uma ideia que a gente tem, uma crença que a gente tem. Então acho que isso é uma ideia muito legal de pensar que assim, a gente está aqui dentro de uma comunidade acadêmica, a gente sabe disso. Primeiro a gente observa os fatos, depois de observar os fatos a gente tira as nossas conclusões, a gente cria as nossas crenças, a gente cria as consequências da observação daquele método científico que a gente usou ali. E o que a gente está vendo acontecer é o contrário, eu quero acreditar que vai ser rápido, então deixa eu encontrar aqui fatos que consigam me justificar que vai ser rápido. o que a gente tentou fazer no estudo foi tentar mostrar esses fatos, olha, essa é uma realidade, mostrar que não existe atalho, mostrar que muito provavelmente a gente vai viver ainda em duas fases muito diferentes num futuro de curto, médio prazo versus um futuro de longo prazo, que é, por enquanto, e provavelmente nos próximos meses, quem sabe ano, a gente ainda vai viver uma realidade muito parecida do que a gente está vivendo hoje. a gente ainda vai viver um contexto em que a gente não tem uma vacina, pensar em vacina é algo que demora bastante, a gente está aí na esperança de um dia acordar e ter a notícia no jornal de que encontramos uma vacina e a partir de agora a gente já tem a solução pro coronavírus. Não vai ser bem assim, porque a gente tem mais de 140 vacinas sendo testadas hoje no mundo, os processos, eles por mais acelerados que estejam acontecendo, eles precisam de um certo tempo. Uma vez que a gente tiver evidências que existe uma vacina que potencialmente pode nos ajudar a vacinar a população, a gente vai entrar em dilemas que é como que a gente vai produzir 7 bilhões de doses de vacina pra poder distribuir no mundo? Ou mais, talvez essa vacina ela precise de duas doses, porque tem várias vacinas que a gente conhece hoje no mercado que elas não são suficientes apenas uma dose, você toma uma, espera 30 dias, 60 dias, quem tem criança sabe muito bem disso, depois você tem que dar a segunda dose, a terceira dose, então podem ser 14 bilhões de doses de vacina que a gente precisa ir fazer. Se for uma vacina que a aplicação ela é subcutânea como muitas vacinas que a gente tem, a gente vai precisar produzir 7 bilhões de seringas. Será que a gente tem recursos pra poder produzir essas seringas? Enfim, são muitas coisas que são complexas da gente imaginar o que vai acontecer que nos leva a crer que isso vai demorar um certo tempo ainda, por mais que a gente esteja aí na esperança de encontrar uma solução e tudo mais. tirando essa questão de lado e explorando um pouco como enxergar o futuro, o que a gente entende é o seguinte, a gente vai viver aí esse período muito próximo do que a gente está vivendo hoje, eu vou até compartilhar aqui um slide com vocês que eu acho que ele ilustra visualmente de uma maneira bem interessante essa ideia do que vai acontecer. e aí esse é um estudo é um gráfico que ele aparece bastante em estudos epidemiológicos, a gente teve acesso a esse gráfico a partir de um report que a McKinsey soltou logo no começo de tudo que a gente está vivendo agora e ele mostra esse perigo daí no meio dessa ideia de reabertura parcial que existem altos e baixos ali, né? O que ele quer dizer ali? Esse controle que a gente faz da curva para diminuir a quantidade de casos aí a gente começa um processo de flexibilização esse processo de flexibilização acaba acelerando a contaminação e a gente está falando de uma doença que ela tem um jeito de contágio muito fácil e é isso que acaba trazendo o que a gente está vivendo hoje e aí sobe a curva aí a gente vai precisar voltar atrás vai precisar fazer uma retração de novo e aí a gente vai conseguir controlar a curva e aí a gente vai abrir de novo e aí vai subir o número de casos enfim a gente vai viver aí essa onda por um período até que chega o momento que a gente fala ok, temos uma vacina ou tivemos uma imunidade de rebanho que é um outro conceito que surge dos epidemiologistas também ou até mesmo que a gente tenha conseguido encontrar um tratamento para dar um mínimo de dignidade às pessoas que estão desenvolvendo sintomas mais graves da doença mas enfim não entrando muito nessa discussão e trazendo para o que realmente nos interessa é a gente começar a pensar dentro desse fato que o que a gente está vivendo hoje em graus diferentes de flexibilização muito provavelmente vai acontecer nos próximos meses e talvez ano ou um ano e meio por exemplo então o ponto que a gente traz de discussão no estudo é que existe essa ideia quase que utópica de que vai ter esse dia que a gente vai acordar e já está tudo resolvido isso não vai acontecer a gente vai continuar acordando dentro dessa ressaca em que a gente oba conseguimos controlar a curva diminuímos o número de casos diminuímos o número de mortes já dá para a gente ter um mínimo de flexibilização abre começa a ter flexibilização a curva começa a subir de novo precisamos de novo fazer uma restrição vocês que estão aí em Belo Horizonte estão vivendo exatamente isso desde ontem o comércio da cidade que tinha sido aberto foi fechado novamente isso é uma realidade que a gente vai viver muito provavelmente nos próximos tempos e aí quando a gente traz essa discussão e esse fato para o mundo dos negócios o que a gente entende que é importante as marcas e os gestores de negócio entender é como que eu consigo adaptar o meu negócio para essa realidade atual de parar talvez de esperar o dia que tudo vai voltar ao normal porque esse normal talvez nunca volte e a gente entender como que eu me reposiciono agora como que eu entendo o que está acontecendo agora e aí a gente tem um outro ponto que é interessante que é o seguinte a gente não enxergar a realidade atual como que a gente vai viver para o resto da vida ainda bem vai ter um dia que a gente vai ter aí um certo controle sobre essa doença e alguma normalidade vai voltar e essa normalidade talvez seja muito distante desse mundo muito esquisito que os entusiastas da ideia do novo normal ficam propagando por aí em que as pessoas vão em parques tem que ficar dentro de círculos que para você assistir um show você tem que ficar dentro de um carro que se você quiser viajar de avião você vai ter que colocar máscara e face shield para poder não se contaminar dentro daquele avião enfim não dá para a gente encarar isso como uma normalidade porque isso não é normal isso não faz não dá para a gente normalizar aquilo que é anormal né então essa ideia de novo normal no nosso sentido aqui desculpa estar divagando um pouco mas a gente começou a batizá-lo de utopia justamente por isso porque ninguém está enxergando que existe um fato de que a gente não vai ter atalho que a gente vai precisar adaptar os nossos negócios a essa realidade por um bom tempo e que quando as coisas começarem a se organizar melhor muito provavelmente a nossa realidade futura não vai ser uma realidade espelho do que a gente está vivendo hoje né óbvio que aqui a gente tem por exemplo a gente tem dados aqui no estudo que depois o pessoal vai poder dar uma olhada de que dependendo do segmento a gente teve uma aceleração muito rápida muito íngreme de transformações digitais né a gente tinha ali dentro de uma pesquisa por exemplo que pouco mais de 30 pessoas dos entrevistados antes do coronavírus tinham feito alguma compra de supermercado através de um canal digital seja um e-commerce ou através de um aplicativo depois da pandemia a gente vê esse número dobrando ele foi pra 60% dos entrevistados ou seja a gente teve uma massa crítica grande de pessoas ali comprando nesse período não dá pra gente acreditar que essas 30 pessoas esses 30% de pessoas que fizeram essa experiência agora vão continuar comprando pro resto da vida só em e-commerce e nunca mais vão no supermercado então vamos montar a nossa estratégia ignorando que vai existir compras no supermercado e focar só no canal digital também não dá pra gente imaginar que desses 30% de pessoas que experimentaram esse jeito de comprar todas elas vão desistir dessa ferramenta vai existir um meio do caminho um equilíbrio vai ter um legado mas não necessariamente esse legado é um reflexo do que a gente está vivendo hoje e aí eu volto naquela ideia das crenças então veja bem a gente tem 60% das pessoas aqui comprando no supermercado pelo e-commerce o futuro é no e-commerce então vamos focar 100% da energia do nosso negócio em e-commerce porque todos os canais de vendas físicos não vão existir no futuro acho que é um certo exagero a gente considerar isso como uma realidade uma normalidade pra um futuro e o mais difícil de tudo é que ninguém tem essa resposta não dá pra gente projetar se vai voltar pro 30% ou se vai ficar no 60% ou se vai aumentar mais a gente precisa esperar um pouco entender as coisas entrando em conformidade pra aí sim a gente entender o que seria a nossa nova realidade legal você estava até comentando comigo antes do programa como você tem visto as marcas se adaptando nesse processo de transição que a gente está vivendo pode contar um pouco claro eu acho que assim a gente pode falar um pouco dos clientes da Amplify a gente como uma agência de comunicação acaba não só entrando nas discussões de estratégias de marca estratégias de comunicação dessas marcas mas a gente acaba sendo um grande aliado de negócios dessas marcas também pra ajudá-los a navegar dentro dos desafios de negócios que eles têm aí adiante o que a gente pode observar e aí uma das coisas mais interessantes do ponto de vista de quem está numa agência de comunicação é a sua diversidade de segmentos a gente ao mesmo tempo que está trabalhando por uma indústria de alimentos a gente está trabalhando por uma cadeia de shopping center na indústria de varejo e o que esses desafios que esses dois setores tiveram a partir do coronavírus são muito diferentes a indústria de alimentos ela entrou dentro de primeiro precisou ali ter um desafio de garantir produção e garantir distribuição que já por si só já é algo muito complexo na hora que a gente começa a ver um desmonte de todas as estruturas de cadeias que a gente tinha dentro dos setores e a necessidade de se reorganizar nesse sentido eu acho que a gente teve no começo da história da quarentena uma dificuldade ainda maior agora a gente começa a ver todo mundo já se organizando se reestabelecendo ainda com grandes desafios na frente dentro desse contexto a gente começou a ver vários novos comportamentos também então assim os restaurantes todos fechados os bares fechados ainda que exista um grande comportamento de consumo de delivery a gente teve ali vários domicílios com o desafio de ser responsável por 100% das refeições daquela casa desde pessoas que já tinham hábitos de cozinhar até pessoas que nunca tinham fritado um ovo na vida se viram ali na frente de um fogão e uma panela e na necessidade ali de conseguir cozinhar alguma coisa então nessa indústria de alimentos ela teve ali uma efervescência dessa vontade das pessoas de conseguir organizar os cardápios da casa em aprender um pouco mais sobre cozinhar aproveitar o tempo que estava em casa para ter uma reflexão sobre a sua alimentação sobre os seus hábitos de alimentação sem esquecer de ter uma indulgência porque afinal de contas está tão sofrida a vida que de vez em quando ter um pouquinho mais de indulgência pode ser interessante também enfim é toda uma gama ali de questões que colocaram para as marcas desse setor um desafio interessante de ser um aliado desse consumidor que está passando por essa jornada de conhecimento de produzir conteúdo de ensinar esse consumidor não só a fazer uma receita em si mas ajudar ele a ter ideia a diversificar o cardápio a pensar que puxa não é porque está tudo fechado e que você não vai conseguir ir em uma festa junina que você não possa fazer uma noite junina na sua casa e tentar limpar um pouquinho da culinária de festa junina que é deliciosa e que todo mundo vai ter saudade por não poder ir nas quermesses e nas festas que inclusive são super famosas aí em Belo Horizonte uma das coisas que eu tenho mais saudade de quando eu morava aí e tudo mais então assim essa é uma realidade muito do setor de alimentos quando a gente vai para o varejo por exemplo a gente teve da noite para o dia a necessidade de fechar toda a operação eles tiveram a necessidade de fechar toda a operação e isso trouxe um desafio gigantesco porque é desde a questão de transformação digital inclusive para o cliente que a gente trabalha eles já tinham feito recentemente antes do coronavírus lançado um projeto de digitalização de e-commerce marketplace e acelerou um pouco esse sentido mas também de pensar em maneiras físicas não tão óbvias assim mas muito interessantes como por exemplo o serviço de drive-thru em que o cliente entra em contato via uma ferramenta comum como o whatsapp com o lojista faz ali uma conversa com ele para entender se tem um produto que ele busca o presente que ele está buscando se a gente viveu no dia das mães viveu no dia dos namorados provavelmente vai viver agora no dia dos pais interage com aquele lojista fecha ali uma compra e depois ele vai de carro com toda a segurança até o estacionamento do shopping para poder pegar aquele produto e eventualmente fazer uma transação ali com cartão de crédito alguma coisa assim então eu sei que tudo que a gente está vivendo é muito triste é muito sofrível mas também é interessante a gente observar a criatividade de negócios que tem surgido a partir das dificuldades que a gente está enfrentando era o melhor não estar enfrentando essas dificuldades isso é fato não tem nem questionamento com relação a isso mas ao mesmo tempo entender que a gente tem essa capacidade de se reinventar de se reposicionar de se recolocar e entender ali como que a gente pode manter a nossa relação com as nossas comunidades a partir dos desafios que a gente tem é algo interessante e é um aprendizado muito grande para a indústria como um todo legal acho que você acabou respondendo sem saber a pergunta que a Paula fez aqui no chat que é como que a gente consegue adaptar as relações humanas num contexto híbrido de muito medo de contaminação ao mesmo tempo que as pessoas querem buscar experiências únicas mas estão vivendo de maneira solitária também então tem uma coisa interessante que assim uma outra questão já entrando nas conclusões do estudo a terceira parte que eu falei ali que particularmente eu acho bem interessante que a gente traz em cima de uma ideia de explorar as dualidades eu vou puxar aqui que eu acho que isso é bem legal até para ter um elemento visual para todo mundo acompanhar a gente fez um exercício dentro desses insights que a gente trouxe nesse estudo e uma das proposições e provocações que a gente faz ela foi construída em cima dessa ideia de que muito provavelmente a gente vai ter uma realidade futura pautada por pontos ótimos dentro de dualidades dentro de contrastes o que eu vou mostrar aqui para vocês é uma tela que mostra que anumera quais que seriam essas diferentes realidades se de um lado a gente está falando muito sobre isolamento nós todos trancados em casa praticamente num regime de prisão que não pode sair de casa não pode colocar o pé para fora de um outro lado a gente tem o crescimento do espírito gregário humano a partir de plataformas digitais a gente nunca fez tantas lives como essa conexões calls ligações com vídeo festas de aniversário para os amigos em que todo mundo se junta ali dentro de uma plataforma de vídeo e tenta de alguma forma comemorar aquilo ali pessoas se reencontrando tinha anos que eu não falava com um determinado amigo e em função de estar em casa e todo mundo isolado e tal a gente finalmente teve a oportunidade de conversar um pouco mais então a gente vê esse contraste entre essas duas ideias e que muito provavelmente o que vai ficar no futuro vão ser resultantes desses diferentes contrastes aqui no nosso estudo passando um pouquinho adiante a gente vai mostrando um pouco manifestações desses dois lados e depois a gente vai mostrando potenciais comportamentos que podem surgir a partir disso uma vez que a gente está vivendo esses contrastes e aí a gente vai construindo ali uma espécie de um mapinha que à medida que você vai vendo todos esses contrastes esses desafios você vai montando uma espécie de um guia de discussões que você pode trazer para cada um dos seus negócios que é o que pode mudar nas pessoas nas relações das pessoas com as suas casas na relação das pessoas com os outros na forma como as pessoas se entretêm na forma como elas interagem com soluções digitais com consumo e aí a gente vai vendo vários comportamentos que podem surgir a partir disso e aí no final aqui desse capítulo a gente acaba tendo esse mapinha aqui que eu acho que ele é super interessante para você colocar dentro de uma discussão de negócio uma discussão de marca uma discussão de futuro porque ele tem ali vários botões que os estrategistas os gestores de marca os empresários podem ir apertando e entendendo que potencialmente existem novos comportamentos que podem surgir dali mas mais uma vez potencialmente como um resultado de tudo que a gente está vivendo agora e não como uma projeção de uma realidade que a gente está vivendo agora acho que isso é o principal recado que a gente tem que ter em mente com relação a isso acho que um ótimo exemplo para a gente dar nesse sentido tem a ver com a indústria da música a gente enfim tinha uma indústria que já vivia todo um processo de transformação nas últimas décadas recentemente com a questão do coronavírus a gente teve o surgimento do fenômeno das lives musicais em que os artistas foram até plataformas digitais para fazer shows nessas plataformas enfim começaram a angariar ali audiências absurdamente grandes interessantes milhões de pessoas assistindo simultaneamente essas transmissões e aí eu acho que o que tem de legal aqui é que assim a gente não pode pegar e olhar para essa realidade e falar então o futuro da indústria da música são as lives musicais se a gente observar o que aconteceu nas últimas semanas a gente já começa a ver que esse fenômeno que aconteceu lá atrás teve uma espécie de uma saturação e está entrando uma conformidade a gente pode dizer que as lives acabaram não não acabaram elas vão ter o seu espaço e muito provavelmente vão deixar um legado para a indústria da música mesmo depois que a gente sair dentro desse contexto mas ao mesmo tempo a gente empolgado lá atrás na hora que a gente viu alguns artistas fazendo live e tendo milhões de espectadores assistindo simultaneamente a gente encarar aquilo ali como o futuro da música exclusiva e a gente abandonar a correlação daquilo com o resto da cadeia de valor da música aí é um grande exagero então o que a gente traz aqui para essa reflexão é justamente essa ideia de encontrar pontos ótimos de observar um pouco esses extremos essas dualidades esses contrastes e entender que muito provavelmente o futuro está em algum lugar ali no meio daquele caminho muito legal grande análise antropológica dessas tensões e tentar encontrar onde a gente vai estar o Luiz Eduardo Oliveira fez uma pergunta e pessoal mandem mais perguntas vamos aproveitar a visita aqui do GB para a gente poder trazer mais conhecimento pergunta do Luiz Eduardo é tendo em vista esse processo que estamos vivendo aonde a morte veio para a sala é possível que fiquemos mais seletivos nas nossas opções de consumo ou seja nos afastaremos mais dos supérfluos eu acho que cada indivíduo está tendo uma jornada própria com relação a essa reclusão e esse desafio de conviver com essa realidade que a gente está tendo agora se a gente observar dentro dos diferentes grupos de consumidores ou até mesmo fazer um estudo não tão legítimo assim mas observar dentro dos nossos núcleos familiares ou dos nossos amigos a gente vê que cada um está encarando essa jornada de um jeito diferente tem pessoas que estão cada vez mais reclusas tem pessoas que começaram a investir na culinária e estão virando chefes de culininha tem pessoas que resolveram investir em manter o corpo muito bem equilibrado ali investir em toda uma trilha fitness e estão dentro de casa tentando manter uma saudabilidade em índices que nunca teve na vida teve gente que está aproveitando esse tempo para descansar ou para enfim ficar dentro de um estágio letárgico existia uma pressão social muito forte de a gente produzir alguma coisa em quarentena depois teve uma ressaca de não calma não vou fazer todos aqueles cursos que eu imaginei que eu ia fazer não vou ler todos os livros que eu ia ler não vou assistir todas as séries e filmes que eu me propus a ler na hora que veio essa ideia de que a gente ia ficar recluso em casa e eu acredito que sim existe um grupo de pessoas que dentro desse contexto estão tendo um olhar uma observação maior nas suas relações de consumo estão entendendo que talvez com menos ela consiga ter mais prazer ter mais resultado ter um bem-estar maior do que tinha dentro de um contexto em que ela consumia bastante então eu acho que é uma pergunta interessante porque assim vai mexer nas relações de consumo agora o que eu acho que é complexo da gente imaginar é a gente observar porque existe um grupo de pessoas se comportando desse jeito e levando uma jornada dentro de tudo que a gente está vivendo agora com esse tipo de comportamento generalizar isso para a sociedade como um todo eu acho que do ponto de vista social vão existir legados para a gente de tudo que a gente está vivendo agora de aumentar o nosso espírito comunitário de aumentar o nosso entendimento de que nós somos indivíduos que sozinhos não temos tanta força assim que coletivamente de onde vem a nossa força sim ideias que podem acabar levando adiante que a gente vai levar adiante do que a gente está vivendo agora mas eu acho arriscado a gente dizer que a gente vai ter uma mudança brusca de comportamento de todas as pessoas do ponto de vista de consumo eu acho que essas mudanças vão muito mais ser resultado disso que a gente mostrou ali no estudo das dualidades e tudo mais do que necessariamente único e exclusivamente uma reflexão interna das relações de consumo de alguns indivíduos estou saindo saindo da ótica dos indivíduos vou estender a pergunta que o Luiz fez e as marcas você acha que as empresas vão ficar mais solidárias depois desse período que a gente está passando olha eu acho que quando a gente fala no mundo dos negócios no mundo das marcas a gente às vezes acaba confundindo oportunidade com oportunismo a gente viu uma série de marcas que enxergaram no que a gente está vivendo agora uma possibilidade de um dar um pouco mais de visibilidade para projetos que já faziam antes ou dois tentar amplificar aumentar investir mais em projetos que já faziam ou três começar a investir em novos projetos dentro de um papel social de uma contribuição social então a gente viu diferentes formas isso acontecer o que eu acho que é interessante a gente dizer e enquanto sociedade a gente tem até esse compromisso de auditar essas marcas no futuro é entender se elas estão entrando ou ampliando ou fazendo alguma coisa agora dentro de um movimento de uma oportunidade ou dentro de um movimento de um oportunismo eu acho que todas as iniciativas agora elas são válidas eu não coloco em xeque nenhum desses pontos eu acho que qualquer tipo de ajuda agora é uma ajuda é relevante é interessante e se puder ser propagado se puder influenciar pessoas inspirar pessoas isso é ótimo agora dentro de um futuro de médio e longo prazo a gente vai precisar entender se vai existir um legado de tudo que eles estão fazendo agora vai existir uma continuidade desse trabalho que eles estão fazendo agora se vão existir aprendizados talvez uma marca descubra que a iniciativa que ela fez agora ela está tão distante do propósito daquela marca que não faz sentido ela dar continuidade naquilo mas aproveitar a energia de ter colaborado de alguma forma socialmente para canalizar para alguma outra iniciativa que tenha um propósito maior do que o que aquela marca faz enfim eu não tenho dúvidas de que o que a gente está vivendo agora vai impactar a forma como marcas enxergam o papel social que elas têm dentro do nosso contexto do nosso convívio da nossa comunidade agora também não acredito que todas elas vão acordar um dia com a cabeça aberta e que a partir de agora a gente vai ter uma série de novas iniciativas dentro desse ponto porque aí eu acho que volta no que eu estava falando às vezes a gente tem muita dificuldade a gente tem uma espécie de uma crença de que individualmente a gente consegue mover muitas coisas no mundo e eu acho que um dos grandes aprendizados que a gente está tendo dentro dessa pandemia é que a nossa força isolada ela é uma força muito pequena a nossa força coletiva ela é uma força muito maior quando a gente vai para questões ambientais por exemplo isso é um grande indício eu sei que cada grãozinho ali faz alguma diferença mas uma pessoa sozinha dentro de uma comunidade gigante começar a tentar transformar toda a sua vida para ter comportamentos que sejam generosos com o planeta não vai não vai fazer tanta diferença agora se ao fazer isso ela tem a capacidade de mobilizar outras pessoas inspirar outras pessoas trazer outras pessoas talvez não para seguir exatamente aquele exemplo de tudo que ela faz mas algum exemplo do que ela faz a gente vai vendo uma propagação que aí sim a gente começa a ver uma potencial transformação social a partir de novos comportamentos muito legal e aí você traz uma questão importante que a gente tem visto nesse momento da pandemia que são mobilizações que estão acontecendo acredito até que não sejam coincidências são momentos propícios para que as pessoas se organizem se manifestem e temos esse ambiente digital favorecendo essa amplificação e aí eu queria conversar com você sobre isso a gente tem percebido dois movimentos muito grandes um que tem foi o Black Lives Matter esse movimento enorme de muita mobilização global muito poderoso e até mais recentemente o boicote de algumas marcas em investimento em determinadas redes sociais que já é recebido um movimento que vem das pessoas do indivíduo ganha massa crítica e aí as marcas começam a responder a isso eu queria que você comentasse um pouco sua visão sobre isso sobre essas marcas que estão olhando para as grandes redes sociais questionando essa questão do ódio e do lucro eu acho que do ponto de vista social primeiro o que a gente está observando é uma saturação um cansaço uma ressaca social tão grande que às vezes alguns gatilhos por mais importante que eles sejam acabam tendo como estopim algo muito maior do que simplesmente aquele fato específico o que a gente viu acontecendo no mundo com uma incidência muito grande nos Estados Unidos e com uma repercussão em outros lugares lugares do mundo muito forte na Europa também um pouco menos intensa que no Brasil talvez seja um reflexo disso esse estopim ali esse gatilho ali que explodiu e aí a gente tem toda uma questão de mobilização por trás dentro de assuntos muito importantes como por exemplo essa questão da opressão racial que a gente traz como um legado histórico na nossa sociedade contemporânea aqui eu acho que a gente pode usar a mesma analogia que a gente estava falando do ponto de vista de marcas que a gente estava falando um pouco sobre a própria pandemia como um todo separar a oportunidade do oportunismo começar a enxergar as marcas que estão vendo dentro desses movimentos uma preocupação de olhar para dentro e entender o que elas poderiam fazer de diferente nesse sentido o que elas poderiam fazer para colaborar nesse sentido e aí é muito menos sobre simplesmente fazer um post numa rede social com um quadradinho preto e muito mais sobre olhar para os projetos internos da empresa e entender o que ela pode fazer ali dentro naquela comunidade naquela sociedade que ela faz é isso que separa a oportunidade do oportunismo e aí eu acho que isso traz esse outro ponto que você colocou que é o boicote do do facebook primeiro que assim o que a gente tem que entender é que o que está acontecendo nos Estados Unidos que é um movimento muito forte que enfim é um cansaço dessa opressão racial que aconteceu ali versus o momento de eleições que eles estão vivendo eles estão num ano crítico de eleições do país versus uma certa insatisfação de parte da sociedade com relação ao presidente atual versus o comportamento desse cara diante de tudo que está acontecendo então a gente vai juntando uma série de ingredientes ali nesse caldeirão que acaba acontecendo uma explosão muito forte e essa explosão vai trazendo consequências em várias frentes e eu acho que uma das frentes importantes que essa explosão traz de consequência é justamente uma discussão que já vinha se acontecendo há um certo tempo que é o papel das plataformas de mídias sociais diante da propagação de discursos preconceituosos extremistas violentos que acabam incentivando questões que moralmente não deveriam ser aceitas socialmente aí eu queria entrar nessa questão especificamente e aí primeiro a gente tentar fazer uma análise fria e conceitual não ainda fazendo um indivíduo de valor não estou querendo defender um lado ou um outro mas é só para a gente entender e ter um raciocínio mais rico aqui as mídias sociais elas surgiram como plataformas para dar espaço e para dar voz para a sociedade como um todo elas têm como uma premissa do surgimento dela uma democracia então eu vou fazer com que qualquer pessoa consiga gerar conteúdo e ser ouvida independente delas terem poder sobre os meios de distribuição daquela informação que foi como toda a mídia foi construída nas últimas décadas então elas se enxergam ali como palcos palcos que dão espaço para outras pessoas irem lá falar o que quiser para audiências quiserem ouvir o que elas querem falar aqui a gente tem uma visão muito clara dessas mídias que elas foram ganhando proporções em tamanhos tão grandes que elas passaram a ter um papel social muito mais forte do que a gente imaginava que um dia elas poderiam ter do ponto de vista de mobilização social de capacidade de interagir com as pessoas e tudo mais de um outro lado a gente tem um modelo clássico que é um modelo do publisher do produtor de conteúdo de alguém que produz e distribui esse conteúdo que ele tem ali um domínio sobre uma estrutura de distribuição de informação e ao fazer isso ele tem condições de ter um posicionamento por mais que a gente veja na imprensa um exercício na imprensa séria um exercício grande muito genuíno de encontrar ali um caminho que seja transparente com a sociedade ela ainda segue alguns valores uma linha editorial algumas premissas que acabam regindo o que está acontecendo ali aí por que eu estou falando isso porque eu acho que isso é interessante de a gente olhar o que está acontecendo agora especificamente com o Facebook o Facebook tem conceitualmente falando uma visão muito clara e aqui talvez o Facebook no caso o próprio Mark como fundador e ainda CEO do Facebook uma visão muito clara de que eles são uma plataforma eles são um ambiente para que democraticamente qualquer pessoa possa ir lá falar o que quiser e ser ouvido por quem quiser ouvir o que ela quiser e eles desenvolveram toda uma inteligência em cima disso para fazer com que quanto mais as pessoas querem ouvir o que aquela pessoa quiser falar mais encontros ele vai fazer desses dois lados quando ele começa a oferecer isso socialmente existe o uso errado desses palcos existem os extremistas que vão lá e ganham uma força e uma facilidade de encontrar outras pessoas que querem falar coisas mais absurdas ali e tudo mais enfim e isso acaba gerando proporções que a gente nunca tinha tido antes porque os regimes dos publics sempre censuraram de uma maneira positiva essas maluquices esses extremos e tudo mais quando a gente olha para a plataforma é óbvio é claro que tem uma série de questões ali que se você olhar ela nitidamente é algo que não deveria estar ali e eu tenho uma impressão de que até mesmo dentro da plataforma as pessoas lá sabem disso só que o que acontece se você cria ferramentas para tentar banir esse discurso de ódio que aparece ali você pode sem querer respingar em outros discursos que não necessariamente são discursos de ódio e vão passar a ter uma censura não democrática dentro do ambiente ou seja cada vez mais deixariam de ser plataformas e cada vez mais passariam a ser publics isso tudo dentro de um contexto muito conceitual quando a gente traz para a realidade para o dia a dia o que acontece um monte de coisa postada no facebook são coisas que você olha e fala não, não é possível que alguém está propagando essa mentira não é possível que essa plataforma está dando espaço para essa pessoa propagar essa mentira e enganar tanta gente assim certo faz todo sentido o facebook nos últimos anos vem cada vez mais criando ferramentas para ajudar a denunciar esse tipo de conteúdo fizeram investimentos para pessoas entrarem ali conseguir deletar aquele conteúdo tirar a exposição daquilo enfim de alguma forma combater isso só que é muito complexo principalmente quando você começa a entrar numa área cinzenta em que não é tão óbvio assim e aí eu faço um paralelo bem interessante com o ponto que são as agências de verificação de notícias nas últimas eleições majoritárias que a gente teve aqui no Brasil a gente viu surgir algumas agências de verificação de notícias aqui no Brasil que tinham como objetivo tentar de alguma forma combater a fake news com um objetivo legítimo muito interessante um movimento social muito bacana uma dessas agências por exemplo que é a Lupa que é uma agência independente que tem uma visibilidade através da Folha de São Paulo da Rádio Piauí do UOL enfim tem alguns institutos ali alguns veículos de comunicação que dão credibilidade para ela dão espaço para ela mas ela é independente desses veículos inclusive que se você for olhar hoje se eu não me engano eles começaram o trabalho deles em 2015 então a gente está falando de 5 anos de trabalho se eu estiver enganado é um pouquinho menos ou um pouquinho mais lá no começo do trabalho existia uma vontade de olhar para um fato olhar para uma notícia e dizer isso é verdade ou isso é mentira só que aí quando eles começaram a se debruçar dessa responsabilidade de dizer se isso é fato ou se isso é fake se isso é uma verdade ou se isso é uma mentira eles começaram a ver que nossa isso não é uma coisa tão simples assim porque em vários momentos a gente entra dentro de algumas questões de juízo de valor e aí a gente vê que por exemplo hoje as tags que eles chamam de etiquetas que eles colocam nas notícias que eles verificam elas existem os extremos de um lado a gente tem o verdadeiro do outro lado a gente tem o falso mas fora isso eles tem mais outras seis tags eles tem uma outra tag que é verdadeiro mas que quer dizer que a informação está correta mas o leitor merece mais explicações existe uma outra que ainda é cedo para dizer a informação pode vir a ser verdadeira mas ainda não é tem uma outra tag que é exagerada a informação está no caminho correto mas houve exagero uma outra que é contraditório a informação contradiz ou ultradifunda antes pela mesma fonte enfim várias outras tags ali o que eu quero dizer com relação a isso no extremo e aí mais uma vez eu estou aqui falando conceitualmente ainda talvez esteja divagando um pouco me desculpe tomar tanto tempo para responder essa pergunta mas conceitualmente tomar uma decisão de que ah não então ótimo a gente vai ter uma agência de verificação de todo o conteúdo postado na rede social que já é uma coisa super complexa de ser feita e mais difícil ainda de ser feita com inteligência artificial e a gente vai definir que ah ok dessas oito tags que a gente pode classificar essas verdades existe a verdadeira e a falsa mas se a gente tirar só a falsa as pessoas vão aprender outro jeito de deixar ela quase falsa mas não tão falsa assim e aí a gente vai precisar falar não então essas aqui a gente vai ter que derrubar também e aí eles vão aprender que existe um jeito de deixar ele quase verdadeiro mas não tão verdadeiro assim e aí a gente vai precisar derrubar essa também e aí a gente entrou dentro de um contexto que a gente derruba a ideia original de uma plataforma como isso o que está acontecendo nos Estados Unidos hoje são as marcas lá numa vontade de pressionar o Facebook para poder ter uma posição ainda mais forte ainda mais iminente ainda mais clara com relação a isso e acelerar esse processo começaram a fazer um boicote lá nos Estados Unidos o que chegou aqui no Brasil até o momento foi muito mais decisões que foram tomadas nos Estados Unidos e que tiveram impacto no Brasil porque são marcas globais como por exemplo a Coca-Cola tomou essa decisão de não investir em propaganda nas plataformas do Facebook por um certo tempo nos próximos 30 dias e que obviamente o Brasil acabou seguindo essa orientação essa recomendação dos Estados Unidos mas o que eu acho que do ponto de vista de solução desse problema ela não vai ser imediativa a gente não pode esperar que a partir da pressão da Coca-Cola daqui 30 dias o Facebook vai ter uma visão completamente diferente de como ela é feita hoje porque é muito complexo porque é muito difícil porque o que eles estão tentando fazer e aqui eu não estou defendendo que eles estão fazendo certo ou errado o que só estou tentando dizer é que isso é um desafio grande para a sociedade como um todo a gente vai precisar dialogar muito para conseguir criar estruturas e regimes capazes de poder fazer essa moderação nem mesmo uma rede social que ninguém chama de rede social e que todo mundo enxerga como verdade consegue fazer isso de uma maneira correta que é a própria Wikipedia a Wikipedia que ela é uma rede social do ponto de vista de que ela é construída a partir do conhecimento social do conhecimento coletivo ela é uma entidade totalmente independente não tem nenhum interesse comercial por trás e ela é quase que um presente da sociedade para a sociedade ela tem ali dentro uma série de regimes e normas para poder garantir que o conteúdo daquele verbete ele seja minimamente correto e isso faz com que conteúdos mais sensíveis ali eles são alterados diariamente diariamente alguém entra ali e tenta alterar aquela informação e aí vem alguém para dizer que não veja bem não é bem por aí coloca a informação de um jeito errado existe uma estrutura feita ali mobilizada para tentar garantir o mínimo de verdade mas mesmo assim em vários casos e relatos que a gente consegue ver que o que está escrito ali na Wikipedia não necessariamente é a verdade mais clara possível sobre um determinado assunto por quê? porque tem essa complexidade da gente entrar nessa conformidade social desculpa ter devagado para responder essa pergunta mas eu acho que é muito interessante a gente não ter essa visão imediatista de que ah, eu acho que o Facebook tinha que derrubar tudo sim ou não eu acho que o Facebook está certo tem que manter do jeito que está talvez a melhor resposta vai ser um meio do caminho aí que não é tão simples de descobrir onde é que está esse ponto de equilíbrio muito interessante bem-vindos ao mundo da complexidade a gente vê aí que com edição humana é difícil com curadoria humana é difícil com algoritmo e vieses que vem da inteligência artificial também é difícil fazer isso e que não tem esse binário o zero um e aí até trago aqui um comentário do Anderson Carvalho que é interessante também que ele que ele traz uma visão de que o Facebook nasce como uma plataforma democrática e torna-se palco para discursos antidemocráticos no mundo inteiro é antagônico e a gente tem que estar atento a essa análise e pensar sempre sobre como evoluir nisso aí que é outra tensão que a gente teria o democrático e o antidemocrático como classificar um lado ao outro ou o meio do caminho isso aí exato exato acho que é uma excelente colocação do Anderson porque realmente assim do ponto de vista conceitual o Facebook é perfeito enquanto uma plataforma democrática mas ao ser perfeito ele abre espaço para discurso antidemocrático ele acaba dando voz dando palco para uma discussão que a gente do ponto de vista de sociedade muitos a grande maioria enxergam como algo que não faria parte do nosso regime dos nossos costumes da nossa moral dos nossos valores muito legal a gente está chegando ao fim essa conversa muito boa a gente vai ter uma pergunta final aqui aproveita agora até GD se você quiser falar onde que as pessoas podem encontrar o estudo completo depois para poderem pesquisar e aprofundar legal deixa eu compartilhar aqui na tela porque aí fica mais fácil com todo mundo só explicando o que vocês estão vendo aí basicamente se vocês quiserem ter acesso ao estudo completo que a gente fez é só acessar esse primeiro link o amplify.link barra novo normal lá vocês conseguem fazer download do pdf do estudo o link de baixo que é o replay da live é que a gente fez lá atrás quando a gente lançou o estudo uma live para poder apresentar esse estudo então se vocês quiserem não só ter acesso ao documento mas também assistir uma apresentação desse documento dá para fazer o replay desse conteúdo que a gente gerou lá atrás e aí embaixo a gente tem contatos do pfaz se quiser seguir a gente no instagram ou até mesmo nos escrever falar comigo estão aí os meus contatos também vou deixar aí na tela enquanto a gente continua conversando beleza queria que você em relação a comunicação nesses momentos de incerteza de complexidade como a gente está falando o que você tem a dizer para pequenas e médias empresas que estão passando por dificuldade agora sobre essa ótica de comunicação e marketing o que você pode trazer para eles como um caminho como uma voz que vai apoiá-los nesse momento eu acho que tem um ponto muito muito legal que a gente mostrou no estudo que é a dualidade entre o grande uso e o local a gente veio nas últimas décadas vivendo o fenômeno da globalização que da vez corporações ainda maiores com estruturas ainda maiores cadeias de distribuição ainda maiores e uma espécie de sufocamento do pequeno produtor do pequeno comerciante do pequeno empresário enfim já existia uma discussão e um contramovimento nesse sentido que a gente vinha vindo do artesanal comprar de um pequeno produtor enfim já existia algumas coisas acontecendo antes da pandemia eu acho que talvez uma das coisas mais interessantes para essas pessoas que estão vivendo dificuldades muito grandes porque para a gente que está olhando de fora é muito fácil falar para um pequeno produtor ou um pequeno dono de um restaurante por exemplo que essa é a sua hora de se reinventar aproveita para encontrar o seu caminho etc mas ao mesmo tempo na mesma hora que a gente está falando isso para ele tem uma pessoa cobrando aluguel uma folha de pagamento enforcando essa pessoa enfim é muito difícil é um contexto que não é tão simples assim e quem está de fora sempre acha que é um pouco mais fácil estar vivendo aquilo ali mas tentando trazer um pouquinho de visão inspiração de possibilidades que essas pessoas podem entender eu acho que uma palavra-chave é justamente essa ideia de comunidade a gente vê que o fortalecimento desses pequenos negócios cada vez mais vai se dar a partir da possibilidade de você construir relacionamento com grupos de pessoas com pequenas e médias comunidades com pequenos e médias bairros enfim pessoas interessadas naquele determinado assunto e tudo mais e nessa hora as plataformas digitais elas são perfeitas porque antes as comunidades elas eram exclusivamente a partir de uma distribuição geográfica as pessoas que vivem juntas ou se relacionam daquele determinado território geográfico é que a gente considerava uma comunidade as plataformas digitais inclusive as mídias sociais trouxeram bastante isso elas trouxeram novas visões de comunidades a gente tem pessoas criando grupos porque elas se interessam sobre um assunto independente de onde elas morem às vezes elas estão espalhadas no mundo inteiro então essa possibilidade da gente enxergar as plataformas digitais como uma maneira de você construir comunidades e se relacionar com essas comunidades é talvez um elemento chave para esses pequenos e médios negócios nas dificuldades que a gente está vivendo agora porque essas essas pessoas nessas comunidades muito provavelmente ali você vai estar vai ter os seus melhores clientes os clientes que trazem mais resultado para o seu negócio seja porque compram no valores maiores ou mais frequentemente provavelmente são os seus melhores vendedores porque afinal de contas são as melhores pessoas para fazer propaganda boca a boca quantas coisas a gente não viu no Instagram nos últimos tempos de alguém falando nossa olha que legal que eu comprei do restaurante tal ou que o fulano está fazendo esse trabalho em casa dele artesanal eu achei tão bacana eu comprei e aí elas reverberam dentro dessas comunidades e você vai crescendo dentro desses ambientes então eu acho que assim tem muita literatura sobre esse assunto sobre esse encontro de você ter uma estratégia de trabalhar uma comunidade versus as plataformas digitais as próprias plataformas tem muito conteúdo gratuito também disponibilizado nas próprias redes das pessoas mesmo aqueles que não são os mais tecnológicos ou as pessoas que mais entendem de redes sociais de tecnologia de uma maneira geral com certeza tem algum amigo tem algum parente tem alguém ali perto que entende um pouquinho mais e pode ajudar esses empresários essas pessoas a navegar nessas possibilidades nesses canais e construir uma comunidade bacana e tentar garantir a sustentabilidade a perpetuidade dos seus negócios independente dos desafios que a gente vai ter pela frente muito legal você falar isso a gente trouxe esse conceito do comunidade para essa plataforma nossa de troca de conhecimento e a gente que tem também uma outra plataforma muito movimento que a FDC está liderando agora que acho legal compartilhar com a audiência aqui que é o prafrente prafrente.fdc.org.br vocês podem conhecer que tem a ver com auxiliar o empreendedorismo de quem é pequeno da base da pirâmide e aí criar uma grande rede de empresas setor público mentores e esse empreendedor que está no se vira no dia a dia para que ele consiga se organizar e sair forte dessa crise também então vale vocês conhecerem também GB eu só tenho a agradecer a sua generosidade de estar aqui conosco foi muito boa a sua participação e eu queria que você dissesse para nós as suas palavras finais de estar aqui nesse encontro ótimo queria novamente agradecer você Walter e toda a comunidade da Fundação do Cabral pelo convite dizer que na verdade esse estudo que a gente está disponibilizando para vocês é um trabalho que enfim eu estou aqui só representando mas foi um trabalho super brilhante feito por várias outras pessoas que não estão aqui como eu falei lá atrás a Yara o Augusto a Isa a Lívia e várias outras pessoas que trabalham com a gente também de alguma forma colaboraram com esse trabalho e como mensagem final o que eu acho que seria o mais interessante de falar com todo mundo é sobre essa ideia de que vão ter dias difíceis vão ter dias que a gente vai acordar desmotivado vão ter dias que a gente vai estar desanimado mas sem sombra de dúvidas a gente vai sair dessa não existe apalho mas existe várias perspectivas que a comunidade científica já nos falou para a gente conseguir sair dessa e a gente espera tentando enxergar a metade cheia desse copo que muitas coisas bacanas muitas novas ideias muitos experimentos e muitos aprendizados vão surgir de todos esses desafios que a gente está vivendo pela frente então tentando trazer um espírito mais otimista para tudo que a gente falou eu acho que a mensagem final é não vamos desistir que ainda tem muita coisa pela frente legal muito obrigado pessoal agradeço a participação de todos aqui quem ainda não nos segue inscreve no nosso canal aperta o sininho aí para ser notificado dos nossos próximos programas e até o próximo comunidade um abraço a todos e até o próximo e aí e aí Obrigado.